Renata Francesca, como está meu coração? Muitos atores sonham em trabalhar no Plim Plim. Pouca gente consegue, mas muita gente que trabalhou por lá não quer voltar à TV Globo. Teve gente até que colocou na justiça. Vamos para a primeira parte. Atores que foram banidos da TV Globo ou que não querem mais aparecer por lá, parte 1. Vem comigo, Rai, bloco social, começando. Vamos começar por Antônia Fontenelle. Muita gente lembra que ela foi casada com o diretor da TV Globo, o Marcos Paulo. No início dos anos 2000, ela fez malhação e participação em algumas novelas da TV Globo, mas o marido faleceu. E aí ela não ganhou mais oportunidade na TV Globo. Começou a falar mal de diretores, de atores, criar várias tretas, como assim ela ficou conhecida nas redes sociais do Brasil. Hoje em dia, muita gente diz que nem sequer. Um folhetim, uma lembrancinha, alguma coisa acontece para ela na TV Globo. Muitos atores, diretores e quem trabalha na Globo não quer ver a Antônia Fontenelle nem de perto. E acho eu que ela também não. E você, o que é que acha? Quem ganhou nessa história? Chegamos a Bianca Bin, que estreou na Globo em 2009, participando de malhação dando vida marina. Depois foi só ladeira acima. Fez Passione, Cordel Encantado, Guerra dos Sexos. Brilhou em O Outro Lado do Paraíso quando deu vida clara. Se tornou uma das atrizes mais queridas da Globo e do Brasil. Porém, depois ela resolveu descansar sua imagem e recusou cerca de 5 papéis na Globo. E aí muita gente disse que a Globo teria banido a Bianca Bin. Até que ela retornou a Globo para fazer uma participação especial em Terra e Baixão 2023. Hoje está em Dona Beija na Max, mas não ganhou mais nenhum papel de protagonismo na Platinada, na TV Globo. E aí, quem perdeu? Ela ou a Globo? Me conta. Carolina Ferraz construiu uma linda história ao lado da TV Globo. Mas ela começou na Rede Manchete, no programa de domingo e no choque. Na Globo fez Cubana Khan, Fantástico, Estrela Guia, Beleza Pura. Foram muitos os trabalhos durante quase 30 anos. Até que em 2016, logo após o término de Haja Coração, ela foi demitida do Plim Plim. Tempos depois, ela entrou na Justiça e estaria pedindo cerca de 5 milhões e vínculo empregatício. Tem dado muito o que falar nos últimos anos. Carolina já deu algumas entrevistas e disse que a lei trabalhista, a Justiça do Trabalho, é assim. É lenta, mas ela espera ganhar. E aí, 5 milhões? Paga as suas contas sim ou não? Resolve muito da minha vida. E a sua? Cláudia Rodrigues construiu uma história linda na Globo. Seu primeiro trabalho na emissora foi em Caça Talentos, novelinha da Angélica, em 1996. Fez Mulher, Você Decide, Zorra Total. Claro que muita gente não esquece dela no seu próprio programa, a Diariça. Cláudia Rodrigues sofre com esclerose múltipla, que é uma doença que dificulta a movimentação, a fala e, por isso, ela se afastou da Globo em 2014, quando deixou o Zorra Total. A Globo tentou demiti-la, mas não conseguiu. Cláudia recorreu à Justiça e conseguiu o vínculo empregatício, plano de saúde e, claro, a ajuda da emissora para se manter. E aí, quem tá certo? Eu tô do lado da Cláudia Rodrigues nessa história. E você? Me conta o que eu quero saber. Chegamos a uma grande estrela dos anos 80 e 90, a atriz Cristina Prochaska. Ela participou de Plumas e Paetês, Sabor de Mel, Abolição. Em Vale Tudo foi a Laís Amorim. Era um casal de lésbicas que chamou a atenção e repercutiu muito. Ela participou de mais de 20 trabalhos na emissora, até que chegou em Viver a Vida 2009. De lá pra cá, se passaram 15 anos e a atriz já revelou à imprensa que já ligou pra diretor, pediu a escritor, chegou a bater na porta da TV Globo e dizer, olha, eu tô aqui, fiz vários trabalhos, quero voltar a atuar. Mesmo assim, 15 anos depois, ela não conseguiu emplacar nenhuma participação sequer em novelas do Plim Plim. E aí, pode ou não pode dispensar assim uma grande atriz? Já Dado Dolabella, é filho de ninguém menos que dois grandes atores da TV Globo, Eduardo Dolabella e Pepita Rodrigues. Ele estreou na Globo lá nos anos 1990, em Terra Nostra. Fez malhação, sexo flágio, a lua me disse cristal, pois é. Mas muita gente diz que naquela época, o Dado Dolabella era ruim de conviver nos bastidores do Plim Plim e por isso teria sido dispensado da emissora. Ele foi trabalhar na Record, fez a Fazenda, Louca Família, máscaras, mas parece que na Record também não foi fácil. Ele diz que hoje em dia mudou. A Vanessa Camargo acredita nele. Mudou sim. E você, o que é que acha dessa história? Daria uma chance ao Dado Dolabella? Sim ou não? Já o Davi Cardoso Júnior participou da novela Zaza na TV Globo. Diz ele que fez malhação e que era um dos caras que mais recebia carta de fãs na emissora. Se recebia ou se não recebia, ele também chegou a falar que tinha festinhas nos bastidores da TV Globo e que recebeu muita cantada de diretor e por isso pediu demissão da Globo e nunca mais voltou por lá. Bom, se foi verdade, se foi mentira, ele também trabalhou na Record, mas não deu certo. Hoje, ele vende conteúdo adulto nas redes sociais e diz que é um homem muito conservador. Para a Globo, eu acho muito difícil ele voltar. E você, voltaria sim ou não? Já Everton de Castro construiu uma história linda com a Globo. Estreou na década de 1960 em Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ele foi o primeiro Alexandre em A Viagem, em 1975. Fez Éramos Seis, Malu Mulher. Roque Santeiro foi o diretor de cinema Gerson Duvalli. Muita gente lembra que ele construiu várias histórias de sucesso, mas ele infelizmente deixou a Globo em 2002 após abandonar a série Quinto dos Infernos. Pois é, essa história foi parar na justiça e mais de 20 anos depois ele teve que pagar cerca de 200 mil reais de indenização à TV Globo e a Globo não quis mais contato com o ator que mora hoje lá nos Estados Unidos. E aí, pode dispensar assim um grande astro da TV brasileira? Juliana Silveira começou sua carreira brilhando muito ao lado da Angélica lá no SBT. Casa da Angélica, TV Animal, Passa o Repasso, Angel Mix, seguiu com a Loura para a TV Globo. Caça Talentos, Pecado Capital foi sua primeira novela na Globo, mas ela não conseguiu uma grande oportunidade. Até que chegou em 2005 e foi participar de Flor e Bela e fez muito sucesso na Band. Depois, a Globo a chamou de volta para participar de Paraíso Tropical e dar vida a uma daquelas mulheres da rua. Ela disse que naquele momento não, que estava trabalhando com criança e queria se dedicar. Bom, recusou o convite da Globo e mais de 20 anos se passaram até hoje. Ninguém entende por que ela, com muito talento, não é chamada para a novela na Globo. Pode ou não pode? Chegamos a Karina Bach, que também nos anos 90, anos 2000, fazia muito sucesso na Globo. Fez Pica da Sonhadora, O Clone, Marisol, Da Cor do Pecado, Subindo a Serra. Ela participou de A Dança dos Famosos em 2005 com o Faustão. Até que a moça resolveu deixar a TV e comentar, segundo ela, os bastidores das novelas ou dos encontros de diretores e atores. Falou que tinha muita coisa que ela não compactuava e que achava muito duro, que eu nem posso comentar nesse vídeo. E aí, não só a Globo, como os colegas que um dia trabalharam com ela, não querem mais ver a Karina Bach. Karina hoje é pastora evangélica e segue bem longe, muito longe do Plim Plim. Chegamos a Lucy Mafra, que é um capítulo, para mim, muito triste da TV Globo. Ela estreou em 1980 na novela Água Viva, fez Balha Comigo, Partido Alto, Bebê a Bordo, A Próxima Vítima. Vários foram os trabalhos marcantes, como O Clone, que ela deu vida a Valéria. Seu último trabalho na Globo foi como Claudete, em América 2005. Mas ela teria sido acusada de furtar cerca de 300 reais da bolsa da atriz Cristiane Torlone, que teria reclamado a direção da Globo. Lucy foi demitida e banida. Teve seu nome incluído numa lista de pessoas que a Globo não contrata nunca mais. A atriz já faleceu em meados de 2012, deixando muita saudade e uma história muito mal resolvida. Chegamos a Manuel Soares, que muita gente sabe, foi apresentador do Encontro. Mas sua carreira começou em 2002, lá no Rio Grande do Sul, no Jornal do Amorço. Participou do Profissão Repórter. Também estava lá no Encontro, quando era a Fátima Bernardi. Fez o É de Casa, o Se Joga, Criança e Esperança. Mas em 2023, ele foi demitido da TV Globo. Bom, dizem que ele tinha um mau comportamento com os colegas de trabalho durante os bastidores da emissora. Tanto na TV Globo, quanto no GNT. Muita gente comentou sua demissão, mas a Globo garante. Ele foi denunciado por vários colegas e hoje, Manuel Soares resolveu começar ou recomeçar sua carreira como youtuber, dando papo pra muita gente. Márcio Smelen trabalhou na Globo durante quase 20 anos. Fez de novelas como Mulheres Apaixonadas, A Cor do Pecado, Caminho das Índias, até Os Humorísticos. Zorra Total, Cacete Planeta Urgente, mas brilhou mesmo foi em Os Caras de Pau, um programa que teve duas temporadas na TV Globo. Cresceu tanto na emissora que se tornou um dos diretores de humorismo do Plim Plim. Mas foi aí que teve muita treta com Dani Calabresa e outras pessoas. Uma conversa que foi parar na justiça e ele acabou sendo demitido da Globo. Muita gente diz que por lá ele não volta mais. Tempos atrás diriam que ele iria para a Praça é Nossa ou para algum humorístico do SBT, mas até agora isso não aconteceu. Maria Zilda Bettling também construiu uma linda história na Globo. Estreou em 1974 em O Espingão. Fez Escalada, Nina, se tornou protagonista de novelas nos anos 1980, quando deu vida a Karina em Hipertensão. Participou de BB a Bodo, Top Model, TV Pirata. Bom, mas sua longa história terminou com a Globo depois que ela participou de nada menos que Eta Mundo Bom e detonou Arthur Aguiar. Disse que jovens atores sabem apenas ficar na internet, nas redes sociais e não decora seu texto. Durante a época da pandemia, ela também fez várias lives onde detonava a Globo, o salário que recebia pouco, e até tirando Ari Fontoura do armário e revelando que ele é gay. E aí, pode ou não pode uma colega assim? Mário Frias estreou na Globo em 1996, na novelinha da Angélica Caça Talentos. Fez Malhação, Meu Bem Querer, Beijo do Vampiro, Senhora do Decino, Dança no Gelo. E aí, trocou a Globo pela Record em 2008. Fez Uns Mutantes, Promessa de Amor e Vários Trabalhos. Retornou a Globo, fez Malhação 2014 e Verão 90. E aí, se tornou bolsonarista, um político conservador e passou a falar mal, detonar o plim-plim. Muita gente pediu que ele não fizesse isso, já que a Globo não atacava nas redes sociais. Mesmo assim, ele continuou e se tornou uma pessoa nograta lá na TV Globo e nem os colegas, alguns, não querem ver ele por perto. Pode ou não pode? Paulo Coronato foi um grande galã em Mulheres Apaixonadas, 2003, quando deu vida ao motorista Caetano. Muita gente lembra que ele fazia o coração das mulheres suspirar. Mas sua estreia na Globo foi em O Rei do Gado, em 1996. Logo fez Sandy Júnior. Foi pra Record, fez Chamas da Vida, Força Tarefa, Corações Feridos. Voltou pra Globo, fez Malhação. Depois, voltou pra Record, fez Milagres de Jesus e a novela Gênesis. Até que resolveu cobrar direitos trabalhistas da Globo na justiça e deu o que falar. Paulo tentou acesso a acordos da Globo com terceiros, mas esse acesso foi negado pela justiça. Recentemente, o ator tá com mais de 60 anos de idade e pode aparecer na Record. Na Globo, parece que nunca mais. Pedro Cardoso foi o eterno Agostinho Carrara de A Grande Família. Mas ele construiu uma longa história na TV desde os anos 1980. Fez Quarta Nobre, Armação Ilimitada, TV Pirata, O Pagador de Promessas. E muita gente lembra que quando a grande família acabou, ele chegou a participar de um quadro no Fantástico. Ele apresentou vários projetos pra emissora, mas segundo ele, todos foram negados. O ator ficou muito chateado, já que dedicou boa parte de sua vida ao Plim Plim. Hoje ele mora em Portugal e vez ou outra aparece na imprensa. Bom, muita gente comenta que ele não volta mais pra Globo. Muita gente acha que ele também não quer. Mas o Agostinho Carrara é um personagem inesquecível. Chegamos a Regina Duarte, a namoradinha do Brasil. Construiu uma história de quase 50 anos no Plim Plim. Bom, claro que você lembra dela em Rock Santeiro, da Duvida Viúva Porcina. Por que não em Top Model, sendo a Florinda Kundera. Quem sabe em Por Amor, a Helena Viana. Foram muitas as novelas, mais de 40. Até que em 2019 ela deixou a Globo pra ir trabalhar no governo Jair Bolsonaro. 50 anos, trocou por 3 meses. Foi o tempo em que ela passou no governo. Bom, muita gente diz que a Globo quer ela em Vale Tudo em 2025. A Globo nega qualquer contato. Inclusive, tem apagado Regina Duarte de várias lembranças e homenagens na emissora. Chegamos a Sônia Braga, que claro, muita gente lembra dela ainda, da novela Gabriela. E em outros sucessos com o Dancing Days, no Plim Plim, lá nos anos 1970. Mas ela fez mais de 10 trabalhos na emissora. Até que em 2012, a Globo começou a reprisar suas novelas no Canal Viva, no Globoplay. Vender pra outros países. E ela entrou com uma ação na justiça contra a Globo, querendo um pouco mais a fatia de direitos autorais. Segundo a imprensa, a Sônia Braga teria perdido esse processo. E agora é a Globo quem não quer nem lembrar que a Sônia Braga passou por lá. Muita gente reclama que em alguns reprises de Dancing Days, por exemplo, ela é cortada. Várias de suas falas somem. E aí? Pode ou não pode? Tirulipa trabalhou na Globo. Como assim? Ele fez ou faz os Rony lá no Multishow. Era o Rony Valdo. Pois é. Mas ele tem uma longa carreira na TV brasileira que começou ainda jovenzinho. Lá no Escolinha do Barulho, em 1999, na Record. Fez o show do Tom, Feira do Riso, Domingão do Faustão. E hoje está no Circo do Tiru, lá no SBT, como apresentador. Como assim ele foi banido ou proibido da TV Globo? É que ele teria participado de uma treta numa farofa da GK que a direção da Globo não gostou. E parece que essa história foi parar na justiça. Nesse mesmo momento, o Tiru resolveu trocar a Globo pelo SBT e está lá em seu programa Feliz da Vida. E aí, algum deles está certo? Todos eles estão certos ou errados? Me conta, deixa seu comentário, aperta no sininho, bloco social. Tchau, tchau.